Ah, eu vou chorar também pra ir pra Paris assim, que beleza. Mas olha só, agora a gente vai falar de um cara que era titular com o Tite, tinha muita moral, capitão do time, ídolo da torcida do Botafogo, e agora, depois de uma lesão no cotovelo, tá quase um ano sem jogar. Vamos ver o desabafo do goleirão Jefferson. Todo dia, o Jefferson acorda e se depara com essa bela paisagem, que convida a relaxar, mas tudo que ele quer é trabalhar. Agora eu tô na reta final, né? O pior já ficou pra trás e hoje eu tô com a cabeça boa, tô bem fisicamente. A pior fase da carreira dele começou no dia 12 de maio do ano passado, contra o Juazeirense pela Copa do Brasil. Ele jogou todo o primeiro tempo com uma dor no braço esquerdo. Essa lesão, ela não foi causada somente naquele jogo. Ela já vinha realmente com desgaste durante a carreira, né? O doutor falou, Jefferson, o seu cotovelo tava como um pneu careca. Se qualquer hora ia furar. Furou aos 10 minutos do segundo tempo, quando ele não aguentava mais a dor. Jefferson que caiu e sentiu. Ela era provocada por uma ruptura no tendão do tríceps. Aí, em 17 de maio de 2016, a primeira cirurgia, feita pelo então médico do clube, Luiz Fernando Medeiros. A primeira cirurgia que eu fiz, eu... Foi me dado o prazo de três meses. Então, automaticamente, eu entrei na... Eu entrei na cirurgia sabendo que três meses passa rápido. Três meses pra poder jogar, né? Então, isso que eu tava pegando nesse prazo. Mas, quando o Jefferson voltou a treinar... Eu não tava tendo evolução e eu não conseguia fazer meu trabalho. Ia pro campo, doía, doía muito e tal. E chegou cinco meses, seis meses ali no final do ano. Eu falei, olha, eu nunca fiz isso. Sempre respeitei o departamento médico. Sempre fiz o que vocês queriam que eu fizesse. E tomou uma decisão. Ouvir uma segunda opinião. Eu procurei um especialista, né? Em cotovelo e ônibus, que é o doutor Márcio Schiff. E aí fizemos o exame e ele falou, olha, a lesão tá aí ainda. E aí que me assustou. Falei, mas como assim? A lesão tá aí. Pra resolver o problema, a opção foi começar tudo de novo. Eu chamei todo mundo, chamei o presidente, chamei o empresário, chamei todo mundo. A gente marcou uma reunião e ali foi bater o martelo que eu deveria ter feito a segunda cirurgia. No dia 24 de novembro, o teste de paciência recomeçou. Eu fiquei três meses só esperando cicatrizar. O único lado bom de ficar longe do time foi estar mais perto das filhas. Foi muito bom. Eu sempre levo elas pra escola e brinco. Tô em casa, né, todo dia, à noite. E o ídolo alvinegro, que recebeu homenagens como essa ao longo dos 429 jogos com a camisa do Botafogo, que tem 70 convocações pra seleção brasileira, de repente se viu jogado numa nova vida. O mais triste era você ver os companheiros saindo pra jogar, você ir no jogo, ver aquela atmosfera e você não poder estar dentro de campo, né? Então acho que isso que era mais frustrante. Ver o time participando da Libertadores com classificações heróicas. Um novo goleiro ganhando o coração da torcida, Gatito Fernandes, que pegou três pênaltis no jogo contra o Olímpica na pré-Libertadores. Gatito Fernandes, herói absoluto no Defensores do Thiago! E depois de ficar sem espaço na seleção de Dunga, perder a chance de ter um novo começo quando o Tite assumiu. Quando eu machuquei, houve a mudança de treinador e eu sempre soube que o Tite, um grande treinador, eu sabia que eu tinha oportunidades com o Tite. Então ali foi realmente que me doeu mais de saber que eu estava lesionado e não poderia ter uma oportunidade na seleção. O quadro no meio da sala mostra o orgulho de uma história que pra ele ainda não terminou. Respeito muito, gosto muito do trabalho do Tite e sei que se voltar, voltar bem também eu tenho condição de estar na seleção. Partiu pra bola, bateu o Imperador! Mas o primeiro passo é reconquistar o gol alvinegro. Como é que você imagina essa tua volta, assim, de repente ter que dar passos atrás, talvez sentar no banco? Como é que você lida com isso? O futebol, você não se joga pela história. Futebol é momento, eu penso nisso. Então, aquele que estiver melhor no momento, vai jogar. Se estiver aqui no banco também, eu vou pôr no banco, quero ajudar. Então eu não sou esse tipo de pessoa que força realmente uma posição por status, não. Na reta final da preparação, a ideia dele é recomeçar a caminhada em junho. E a cicatriz vai ser apenas uma lembrança de mais uma vitória que o Jefferson conseguiu com o braço esquerdo. Está zerado, agora é só pegar forte aí nos treinamentos. Mais animado, mais fortalecido. Então, com certeza, eu volto aí com os 34 anos, mas com uma juventude aí de uns 20 anos. Descansou! Descansou!